Quer comprar o seu violão elétrico com corda de aço e afinador? Precinho, a partir de 450 reais. Agora você, que é iniciante, quer aprender um pouco de música ou quer colocar o seu filho pra aprender, violão acústico, apenas 220 reais. Agora a gente vai falar um pouco de amplificador, né Rodrigo? O que você tem aqui pra nós? Temos amplificadores pra guitarra, valvulado, amplificadores pra contrabaixo, toda a linha de instrumentos musicais profissional, áudio profissional. Tudo pra então? Ó, se você que gosta de música, a fábrica da música tem pra você. Agora meu, Rodrigo, vamos falar um pouco de teclado, né? Eu estou levando pra minha filha, estou mesmo, todo mundo sabe disso quando eu falo isso, estou levando por quê? Eu quero que as minhas filhas aprendam. Tem um detalhe, eles vão pegar esse instrumento aqui, que tá com preço super acessível, que você já vai contar pra todo mundo quanto tá, e eles vão poder aprender. Depois, se eles levarem a série, se realmente aprenderem música, vem aqui e busca um mais profissional ainda. É por aí, né? E qual o preço? Apenas R$270,00 em três vezes, ou seja, três vezes de R$90,00. Só aqui na Fábrica da Música você vai achar esse preço. Perfeito! Esse baita teclado por apenas R$270,00 ou três vezes de R$90,00. É isso aí, pessoal. A Fábrica da Música fica aqui, na Rua Jambeiro Costa, número 40, esquina aqui com a Padre Julião, tá? Telefone 35716515. É a Fábrica da Música!